Estragaram a Avenida dos Aliados do Jardim. Era muito bonito e agora está uma porcaria autêntica. Está tudo em paralelo e tinham os canteiros de flores tão lindos, que as crianças iam para lá brincar, as pombinhas iam para lá e agora nem bancos têm para a gente se sentar. Gostava que eles melhorassem um bocadinho, embelezassem o corpo. A CIDADE NO BRASIL